Oi, colegas. Esse é o meu relatório da pesquisa relativa aos orgânicos. As imagens que vocês estão vendo são da rua Irmão José Otão, esquina com a Santo Antônio. É o início da feira. Vocês podem ver os caminhões chegando, estacionando. Enfim, eu fui compondo este vídeo com fotos também de alguns produtos vendidos ali, porque até então eu não tinha ideia do que iria acontecer. Fui andando por ali, fazendo fotos e procurando conversar com os feirantes. O primeiro com quem eu conversei, dei sorte, fiquei sabendo que era ninguém menos que o vice-presidente da Associação dos Expositores, uma associação que reúne 100 produtores rurais da periferia Porto Alegre e cidadezinhas periféricas e que procura organizar especialmente a concorrência. Essa feira, por exemplo, ali do Bom Fim, ela existe desde 1991 e eles, enfim, se organizam bastante bem. Esse senhor, que é vice-presidente, me deu e-mail, me explicou que para evitar, por exemplo, a concorrência desleal, os produtos são vendidos, cada produto é vendido por pelo menos dois ali. Então, por exemplo, o abacaxi, um vende, o outro também vende o abacaxi e isso força a concorrência, libera o consumidor para uma escolha melhor daquilo que lhe convém. A sede dessa associação fica em Alvorada. Ali, a feirinha do Bom Fim, ela é mais ou menos composta por 28, 30, naquele dia eram 28, atualmente estavam em 28 expositores. Eu perguntei também se havia algum controle quanto a agrotóxicos, uso de agrotóxicos, e ele me esclareceu que não, que a associação não cuida de fiscalizar ou ter qualquer ação fiscalizadora sobre aquilo que é produzido pelos expositores. Mas me adiantou que, por exemplo, o tomate necessariamente é adquirido da SEAS, porque não há produtores de tomate. Eu fui andando, um pouco além, procurando conversar. Uma informação interessante lhe foi dada por uma das atendentes de restaurantes que ficam ali por perto. Eu visitei o restaurante e logo que choveu, deu uma pancada de chuva bem forte, eu tive que me abrigar. Me abriguei ali, numa lancheria-restaurante, e aproveitei para ter alguma informação. Quando ela me disse que, eu perguntei quem eram os frequentadores da feira, ela me disse que, olha, restaurantes não compravam ali, eles também, tampouco compravam ali, e que a maioria dos consumidores era constituída mesmo de pessoas do bairro. Fui adiante, conversando com eles, procurando saber como eram produzidos, e ninguém me falava nada a respeito de orgânicos. Eram produtos que eles diziam que produziam. Um foi muito simpático, por sinal, o Jorge da Feira, vocês já viram algumas fotos dele, e ele fez questão de pôr lá para uma foto, deu vários produtos para provar, para degustação. Fez questão de mostrar cada um daquelas frutas importadas, que são produtos para exportação, que ele vendia. E eu fui, enfim, conversando com um e outro. Até que eu cheguei no final da feira, já pronta para ir embora, sem descobrir muita coisa sobre restaurantes, a maioria me dizia que não tinha ideia de para onde iam os produtos que vendiam. E um rapaz, eu perguntei, como vocês produzem? Não, a gente produz normal, usamos agrotóxicos, enfim, usamos de tudo. Mas aqui não é a feira de orgânicos? Não, senhora. Feira de orgânicos é bem cedinho, no sábado também, mas não fica aqui. Fica lá, perto do Brick da Redenção. Esta aqui é a da Santo Antônio, da rua Irmão José Otão. Portanto, pessoal, esse é o relatório do descumprimento da missão que os colegas me assinaram. Eu não acertei com a feira, mas para tentar me redimir, produzi esse videozinho com um grande abraço para os colegas, que já podem fazer ideia de mais ou menos o que dá para fazer em matéria de imagem e vídeo. Tchau, pessoal. Desculpe. Tchau.